Olá, eu sou Adriana Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre locação, tá? Tô aqui com o Nemo, Nemo fala oi pras pessoas, Nemo tá sem o dedinho, vocês tão vendo aqui? Tá com pontinho ainda, mas já tá sem o dedinho, mas já tá chorando já, gente. A sexta-feira ele já tira o ponto e já vai ficar tudo bem com ele, se Deus quiser, tá bom? Então ele tá bem, ele tá bravo, muito bravo, não gosta de ser incomodado quando ele tá no colo. Ribeirão Preto, calor imenso, dentro de casa deve estar uns 40 graus, lá na rua deve estar uns 50, mais ou menos. Apesar de hoje tá meio assim, não sei se vai dar pra ver, tá meio nublado, mas tá quente, muito quente, gente, muito quente, vocês não tem noção. Eu brinco, eu falo que as pessoas não sabem o que é calor até vir pra Ribeirão Preto. Se você acha que a nossa cidade tá calor, venha pra Ribeirão Preto que você vai ver que aqui tá calor, tá? Eu brinco aqui, é um sucursal do inferno, porque eu nunca vi que um lugar quente com esse aqui. A gente vai falar sobre locação. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que eu, como advogada, eu acho muito importante que você que tem um imóvel e quer alugar ou precisa alugar, que deixe esse imóvel nas mãos de uma imobiliária de confiança. Por quê? A imobiliária, ela tem todo um sistema pra que ela possa te atender e atender as necessidades do seu imóvel. Então, eles têm toda uma equipe qualificada pra isso. Se você mesmo optar por alugar o seu imóvel, você vai ter muita, gente, eu não tô brincando, é muita dor de cabeça, tá? Porque você não vai saber o que fazer, você vai acabar alugando pra qualquer um, você vai acabar tendo prejuízos econômicos. Isso se você der sorte, tá? Na melhor das hipóteses, porque eu já vi casos da pessoa alugar e a pessoa, além de não pagar os aluguéis, ainda destruiu a casa, levou torneira, levou pia, levou, enfim, um verdadeiro caos, tá? E pra você recuperar isso depois, não é fácil, tá? Apesar da gente ter a justiça, a gente sabe que a justiça é lenta e que não é fácil recuperar esse tipo de coisa. Já dentro de uma imobiliária, eles têm um acompanhamento, pode acontecer a mesma coisa com uma imobiliária, sim, mas é mais difícil, porque eles fazem uma filtragem melhor das pessoas com o parquinho, eles vão a um lugar a casa. E mesmo que aconteça, eles têm um preparo pra saber lidar com isso da melhor forma possível e tentar resolver da melhor forma possível, sem dar tanta dor de cabeça pro proprietário, tá? Então, eu recomendo sempre que mantenha, pra compra e venda também, que seja feito por intermédio de um corretor ou de uma imobiliária, pra evitar problemas com documentação, muita coisa, que a pessoa, a maior parte das pessoas que não é da área, são leigas. Você não sabe quais as documentações que você precisa, de repente você tá comprando uma casa que nem sua não é, nem sua não pode ser, tá? Porque às vezes é um direito de herança, às vezes quem tá assinando é um... Desculpa, gente, às vezes quem tá assinando é um só dos herdeiros e tem a necessidade que todos assinem, enfim, uma série de coisas que pode acontecer, então eu não recomendo que façam isso sozinho, tá? O contrato de locação, ele tem validade de até 30 meses, conforme a lei de locação. Isso varia muito de lugar pra lugar e de acordo entre as pessoas, ele pode ter 12 meses, ele pode ter 16 meses, mas na regra, na lei de locação, são 30 meses, tá? Mesmo dentro desse contrato de 30 meses, existe um período de carência que costuma ser de 12 meses, que você não pode deixar o imóvel, caso você deixe o imóvel dentro desse prazo de 12 meses, você tem que pagar a multa, que é a multa legal, que é uma multa que também está na lei de locação, que são 3 meses, referente a 3 meses de aluguel. Então, por exemplo, eu alugo um imóvel pra 30 meses, mas com 9 meses eu quero sair do imóvel. Você pode sair, não tem problema, só que você vai ter que pagar essa multa aí de 3 valores de aluguéis, tá bom? Qualquer quebra que haja dentro do contrato de locação, essa multa pode ser cobrada, tá? Então, por exemplo, eu alugo um imóvel com o objetivo de que ele seja apenas residencial, e eu transformo ele numa boate, por exemplo. Exemplos desdúxulos aqui, pra que vocês entendam. Sim, você é uma quebra de contrato e você pode, além de deixar o imóvel, você vai ter que pagar aí os 3 meses de locação. Eu já falei outro dia sobre a responsabilidade do proprietário, sobre os defeitos estruturais do imóvel e da responsabilidade do inquilino sobre os defeitos comuns de uso do imóvel, tá? O que mais que a gente pode falar? É muito importante que tenha um contrato de locação, que os contratos de locação sejam firmados, assinados, registrados, ou de preferência com duas testemunhas, tá? E é muito importante que tenha realmente uma imobiliária pra administrar esse imóvel pra vocês, tá bom? Ah, mas eu não quero gastar dinheiro pro imobiliário, eu quero alugar um imóvel sozinho. Tudo bem, você tá correndo isso, você vai ter muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu, sinceramente, eu acho que o que a imobiliária cobra é mais do que justo pela dor de cabeça que você vai estar evitando ter. Eu já tive muitos clientes que alugaram imóveis por conta e tiveram dor de cabeça. Eu tive cliente que alugou imóvel 6 vezes, as 6 vezes que ele alugou imóvel ele teve problema. Então, assim, por fim, ele resolveu vender o imóvel porque ele não quis alugar mais e não queria pôr imobiliária. Acabou vendendo. Aí fez outro, cometeu outro erro que acabou vendendo, assim, de qualquer jeito e, enfim, né? Prejuízo em cima de prejuízo. Então, vamos fazer as coisas certinhas pra gente não ter prejuízo, tá, gente? Então, o contrato de locação, ele é importante, tanto pro locador quanto pro locatário. Ele também traz uma segurança de que o locatário, de que o locador não pode pedir o imóvel dentro daquele prazo de carência que existe, que pode ser colocado dentro do contrato, pra que o locatário tenha uma segurança de que, pelo menos por 12 meses, ele vai poder ficar no imóvel. Tô supondo, tá, gente? 12 meses ele vai poder ficar no imóvel sem se preocupar em ter que sair. Quer dizer, o locador não pode pedir o imóvel antes de vencer o contrato, tá? Essa também tá na lei de locação. Então, se você é locador e alugou o imóvel, você não pode, a não ser que você tenha uma justa causa, que realmente seja uma justa causa, pra poder pedir o imóvel antes do vencimento da locação, tá? No caso do locador, muitas vezes nem cabe a multa de valor de três aluguéis. É realmente uma proibição mesmo de pedir o imóvel pra poder gerar uma segurança pra quem tá alugando, tá? Porque, já pensou, você aluga um imóvel, passa dois, três meses, o locador vem e pede o imóvel, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande em quem tá alugando. Porque pra quem vai alugar, se você for alugar pra uma imobiliária, por exemplo, existem uma série de documentos, uma série de coisas que vão ser avaliadas pra que aquele locador, aquele locatário se encaixe da melhor forma possível num perfil de um locatário que não vai dar problema, tá? Então, também existem direitos e deveres para ambos, tá? Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ah, é muito importante que o contrato seja feito por um advogado. A gente não compra contrato na papelaria e assina, pelo amor de Deus, porque ele pode não atingir todas as necessidades do seu imóvel e todas as necessidades da sua locação. O contrato, ele tem que ser individualizado, feito por um advogado, tá? Pra que abranja. A gente tenta abranger aí o máximo possível. Eu brinco, a gente faz um contrato imaginando de tudo que pode dar errado nele, tá? Pra que não dê nada errado. Então, essa é a regra de quando a gente faz um contrato. Então, não se esqueçam disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de vídeo. Beijinho do Nemo, beijinho do Nemo. Mas ele brisca devagarzinho, tá, gente? Beijinho, o Robertinho tá ali. E o Robertinho é o causador desse problema do dedo do Nemo. O Robertinho que briscou e arrancou o dedo do Nemo com um briscão. Ele é o criminoso. Mas a gente não se conta que ele é adolescente. Ele tá naquela fase difícil da adolescência. Espero que vocês todos tenham gostado. Um grande beijo meu. Um grande beijo no Nemo. Um grande beijo no Robertinho. E até o próximo vídeo.